Galerinha, e começa mais um Antigo Visor com um review especial aí da série do Gavião Arqueiro. Então já dá aquela curtida, assina o canal e compartilha com todo mundo. E aí pessoal, já assinou o canal aí ou não? Tem um botãozinho aí embaixo pra vocês assinarem, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês aí sempre, trazendo aqui um review rapidíssimo, mas muito bacana, do Gavião Arqueiro. Inclusive até calhou aí de ser uma forma de mandar mensagens positivas, energias positivas para o ator Jeremy Renner, que sofreu um acidente aí recentemente. Esse ator é muito legal. E a gente vai mostrar esse action figure da Marvel Legends, da Hasbro, saído aí recentemente, em 2022. Olha aí a embalaginha, o personagem tá muito legal. Vem como Hawkeye, que é a série com nome em inglês, nome inclusive do personagem em inglês. Marvel's Hawkeye. Aqui atrás, lateral, foto do ator. Nossas mensagens positivas para que ele se recupere da melhor forma possível, sem sequelas. E aqui tá, para desvendar uma perigosa conspiração criminosa, o Gavião Arqueiro precisará da improvável ajuda da Kate Bishop. A série no Disney Plus eu curti demais, ela tem um clima natalino, continua a história da saga do infinito, depois de Ultimato, depois que a Viúva Negra tem que se sacrificar lá naquele planeta. Lembrando que antes do sacrifício da Viúva Negra, ele tinha virado o justiceiro Ronin. Fez uma matança em geral, quer dizer, o personagem tem um passado agora sombrio, né? Essa Wave, você pode montar o Ultron da série animada, né? O What If, formado por seis peças, o primeiro é o Moon Knight, Cavaleiro da Lua, também é uma série do Disney Plus, não assisti ainda. Também Miss Marvel, She-Hook eu já assisti inteira, Kate Bishop, Marvel's Hawkeye, Sharon Carter, que é da série do novo Capitão América e o Soldado Invernal. Muito legal, produzido pela Hasbro aí. E a parceira dele, que ele tá passando um manto aí, o legado de melhor arqueira do mundo, é a Kate Bishop. Adorei a personagem dela, adorei a atriz, tá muito legal, ela é muito bonita também. Representou bem, os uniformes deles estão lembrando os uniformes das HQs mesmo. Desconfortável com a sua origem abastada, a rebelde Kate Bishop possui uma determinação que a coloca em colisão direta com o seu ídolo, o herói Gavião Arqueiro. E aqui atrás as mesmas peças. Vamos lá, fazer esse review aí pra vocês. Olha aí, galerinha, já voltamos com as nossas duas peças do Gavião Arqueiro, série do Disney Plus. De bate pronto, posso dizer que estão muito boas, muito legais pra vocês. Vou desligar aqui o prato girador. Meu, que espetáculo tá essas miniaturas. Olha aí o nosso ator, Jeremy Renner, os detalhes. O rosto tá muito perfeito, muito parecido com o ator. Na série, por exemplo, ele tá usando um aparelho auditivo, né, que ele perdeu a audição. Ele tá meio surdo lá. Aqui tem o detalhe do machucado dele na testa, o rosto já meio detonado, barba meio que pra fazer aí, meio bruto. Cara, tá muito legal. Vem com essa... Eu esqueci o nome correto disso aqui, tem um nome. Eu vou chamar ele de cesto aqui pra pôr as flechas, mas não é isso. Eu imaginava que as flechas pudessem sair, mas não. Infelizmente elas só são figurativas mesmo. Tão bonitinhas, tá? Mas ela é totalmente flexível e não dá pra tirar nenhum, mano. É uma pena. Eu achei que desse pra tirar uma flecha. Então ele vem com esse buraquinho aqui pra você fazer o encaixe. Nas costas, tá vendo? É bem tranquilo. E encaixa bem legal. Como se fosse a roupa dele mesmo. Tá a mãozinha aberta, né. Eu coloquei aqui como se ele estivesse pegando a flecha que ele precisa aqui pra pôr no arco. O arco dele também é bem flexível, bem mole. Dá pra você esticar mesmo. Se estivesse pegando aqui na mão, então ele estica. As articulações tradicionais. Pescoço, braço. Ele consegue levantar bem o braço. Ele não consegue levantar até a cabeça aqui nesse sentido, né. Mas você girando o ombro, maiores posições aqui. Você tem que virar ele nesse sentido pra levantar o braço dele. É quase todos os movimentos humanos mesmo estão bem representados por esses bonecos da Marvel. Ele tem um peso legal, não é muito pesado, nem muito leve. Consegue dobrar o peito dele. Tem uma galera que não gosta, né, desse tipo de recorte aqui na barriga. Eu não tenho nenhum problema. Eu acho que disforçou bem aqui junto com a vestimenta dele. As cores estão muito fiéis ao que foi apresentado na série. E também tem abertura de perna. Praticamente aí um espacate completo. Você tem giro na coxa, aqui no joelho. E o pezinho, ele não dobra a ponta do pé. Mas ele também consegue girar bem o pé. Dá pra você fazer ele com o pé quebrado, o pé aberto. As articulações estão muito boas, cara. Muito boas mesmo. Tudo bem mole, bem fácil de você manipular. E ele também tem um ponto positivo. Os dois personagens, no caso. Que eles conseguem parar em pé também com tranquilidade. Eu gosto muito disso nos personagens da Marvel. Além disso, você também tem a opção de colocar um pinozinho aqui. Pra dar um apoio no pé. Caso você sinta essa necessidade, né. Dependendo da pose que você vai fazer com ele. Junto com o gavião. Vieram dois pares de mãos. Tipo, um fechado. E também veio o braço do Ultron. A da série do Arif. Que ele tem, inclusive, acho que as joias do infinito. Esse Ultron aí, ele é super poderoso. Então essas peças que eu não utilizo. Porque eu não pretendo montar o Ultron. Depois eu pretendo colocar a venda. Vou chutar um valor aí. Mais ou menos 40 reais por peça, barra. Que eu tiver. Eu tenho várias já à venda. A da Kate. Veio a perna do Ultron. Então você que estiver precisando. Tem sempre a posição certa. Eu acho que essa daqui. Talvez seja a perna esquerda. Mas de qualquer forma eu coloco lá mais detalhes. Pra Kate. Dois pares de mãos. Com luvinhas aí. Todas especiais. E ela, né. A mais bonita. Olha que menina maravilhosa. Pegou todos os detalhes da atriz aí também. Cabelinho enrolado pro lado. E no caso do dela. Dá pra tirar se eu quiser. Você vê que eu coloquei ela segurando o arco e puxando, né. Tem uma flexibilidade aí. Também dá pra fazer ela pegando aqui atrás. Mais flechas pra poder atirar. E também sei que você pode tirar aqui o arco dela. Só que ele já vem aqui nesse jeito, né. Nessa posição. Eu não pretendo tirar. Aqui você pode ver o cabelo dela. Tudo bem flexível, maleável. Não sei dizer ao longo dos anos, né. Se essas coisas começam a ficar quebradiço. Se estraga. Se endurece, né. A tendência é endurecer. O plástico geralmente endurece. Principalmente nas juntas. Nada que você não possa depois dar uma manutenção, né. Você esquenta o boneco numa água quente. Não fervendo, mas morna. E aí as juntas voltam a funcionar. Mas as pernas dela estão muito boas. Vocês viram já aí em 360. Aqui, ó. O personagem consegue dobrar as costas. Tá bem representada aí a parte feminina dela, né. A femininidade dela. Perfeita, perfeita. E tá muito bonita, né. Uma personagem aí que vai se juntar aos novos Vingadores. Então, minha nota que eu vou dar aí. Por eu gostar mais do personagem do Gavião. Nota 5. Veio bem detalhado. Gostei principalmente da mão aqui. E a Kate Bishop. Nota 4,5. Pela importância da heroína. Por enquanto aí. Depois pode ser que ela ganhe mais importância. Ao longo dos anos. Os novos Vingadores. Mas por enquanto. Talvez não precisasse colocar na sua coleção, né. De Vingadores e Marvel Legends. Apenas analisando a figura em si. Também nota máxima. Nota 5. E também estamos aproveitando pra fazer. Mensagem positiva aí para o ator Jeremy Renner. E voltar a ser o Gavião Arqueiro aí. Que todo mundo gosta. E fazer novos filmes. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou. Diz aí qual personagem você mais gostou. Qual que você pretende colocar na sua coleção ou não. Se você já tem. Deixa os seus comentários. Você sabe que eu gosto de responder todos. Gosto que vocês participem. Eu gosto das histórias de vocês. De colecionadores. E até um próximo vídeo aí. Trazendo mais action figures. Carrinhos temáticos. E tudo que você já sabe aí do canal Antigo Visor. Por isso eu peço que você curta o vídeo. Assina o canal. Compartilha com todo mundo. Divulga o vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Para nos ajudar. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí